Opa, salve rapaziadinha, Andrei aqui pra começar mais um vídeo insano pra vocês Hoje rapaziada estou aqui mano nessa cidade no meio do nada, tá ligado? Pra fazer um vídeo muito legal pra vocês Hoje eu vou ser caminhoneiro rapaziada, isso mesmo mano Espero muito que vocês gostem desse vídeo Se gostarem deixa bastante like, 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 like Se inscreve se você ainda não é inscrito Comenta aí outros vídeos que vocês querem ver Aqui no canal, já é rapaziada? É isso mano, então Bora que bora mano Agora é pra atravessar essa rua aqui Deixa eu atravessar, atravessei mano Vamos ver aqui rapaziada o que vai dar né Carga extremamente frágil a ser entregue em Rock Shore East Las Venturas Mano, Las Venturas é longe hein cara Já falo, essa carga é extremamente frágil e é roupa hein Pra loja Zip, deixa eu marcar aqui Deixa eu ver mano Aonde As Venturas é bem lá pra cima né mano Vou deixar pequeno aqui Deixa eu ver Nossa, não tá muito longe isso aqui cara Olha isso Não tá muito longe cara O vídeo vai ser só essa viagem aqui rapaziada Na moral vai ter como fazer duas entregas não, tá ligado? Vai ser essa daqui só e acabou Vai ser uns 20 minutos mano Sem brincadeira Ó, vocês errados Vão ser errados, vão ser errados Na frente Vamos lá rapaziada Já estressei aqui já Já me estressei aqui Vamos lá mano, tá muito longe cara essa entrega Olha isso mano, os caras ficam na frente Tá vendo que eu tô com carreta, com carreta mano Fica na minha frente ainda Não abro espaço não Vamos lá Espero que escureça, tá ligado? E tal Pra ficar bem relaxante aí pra vocês também Mano Isso aqui vai ser Ó, como é que eu caí lá embaixo Caído também não acelera né Não corre mais que isso Dá a impressão que eu tô indo bem pro lugar O posto né mano Mas eu tenho as minhas paradas aqui Não sei o que que eu tô fazendo Tá ligado rapaziada Hum Deixa eu ver se eu viro pra cá Vamos ver Deixa eu virar aqui O cara tá muito longe daqui mano Vou virar aqui rapaziada Deixa eu virar Vai na frente cara Tô com carreta Tô de carreta Tô de carreta Vocês ficam na minha frente Vocês vão acabar se machucando Mano Eu tenho as minhas paradas aqui Ruindo assim parece que eu tô indo pro lugar errado e tal Mas calma Olha ó Sai da frente Tô falando Não fica na frente Tô de carreta mano Outra atua também na frente Ó Meio de nove E a pouco aí Começa a escurecer Hum Não foi uma boa ideia vir por aqui rapaziada Olha isso mano Essas curvas Que tem aqui mano Pra descer de carreta aqui Não é uma boa ideia Não é uma boa ideia Não é uma boa ideia Virar aqui Pô Passamos ali daquelas cores Não tem mais ainda cara Eu penso que acabou Tem mais Olha isso Minha nossa Minha nossa Nossa Ai ai Cuidado Skill hein Nossa mano Tô com quatro mil hein Quanto mais eu Eu bato Mas eu vou perdendo dinheiro Tá ligado Mas eu não importo com dinheiro não Eu mais tenho dinheiro aqui nesse jogo Tá ligado rapaziada Opa Vamos virar aqui Ó rapaziada Tamo chegando Tamo chegando Ponte Marte Coisa boa Ficou quadrado ali O negócio Pra saber que tamo chegando Vira aqui Da frente Tô com a carreta mano Ó Se vocês ficarem na minha frente Vocês vão rodar Não sei se eu subo aqui Mas eu vou subir rapaziada Vou subir aqui nessa rua Ai Tomei Nossa mano Que susto Cara Pensei que a carreta ia terminar Mano Quando eu penso que tá perto Tá longe rapaziada Tá ligado Quando eu penso que tá perto Tá longe Ó Agora tá ficando perto Eu comecei a ver uns prédios ali Da frente Que dá tempo de escurecer aí mano Tá ligado Vai ficar mais relaxante Vai ficar mais relaxante o vídeo Vai da frente Sai da frente Rapaziada Vou dar uma volta aqui ó Espero que tenha como virar pra lá né Cuidado mano Cuidado Andrei Mano eu vou virar aqui Rapaziada Fazer uma parada fora da lei aqui ó Cuidado Aiei Nossa desencaixou mano a caçamba Desencaixou aqui rapaziada Deixa eu encaixar ela de volta A caçamba parece que tá andando sozinha Mano E agora que eu fui perceber rapaziada Que como? Tá saindo fumaça, cara Tá saindo fumaça no meu caminhão, rapaziada É agora O negócio não encaixa, mano A caçama parece que tá mexendo Agora vai encaixar, hein Cachorro, rapaziada Mano Tamo chegando, rapaziada Agora tem que ir na calma, mano Não posso bater em nada Não posso bater em nada, cara Vai da frente, por favor Vai da frente, por favor, cara Preciso conseguir, mano Tenho que conseguir, por favor Não me atrapalhe, não me atrapalhe, por favor Se der pra vocês saírem da frente, mano Eu vou agradecer muito A moral mesmo Aí, aqui que mora o perigo Aí, ó Aqui que mora o perigo Aqui que mora o perigo, mano Essas curvas apertadas Essas curvas apertadas aqui, ó Vai da frente, cara Quase chegando, rapaziada Desculpa, hein, mano Eu não sou bom piloto de caminhão, não Na moral mesmo Na moral mesmo Mas também uma entrega longe dessa Também Ó, ó Ó, ó Aqui que mora o perigo Ó o perigo aqui, ó Ai, ai, ai Vou nem virar ali, mano Botei reto aqui Vou virar a próxima Só pra não dar ruim, mano Da frente Ai, meu Deus Não, Carreta Calma Mano, cadê esse lugar, cara Que não chega Você errada aí, caminhoneiro Olha você errada, caminhoneiro Não vem, vem, vem Não vem ninguém Não vem ninguém, por favor Boa Mano Tô fazendo as minhas leis aqui de trânsito, cara Tá ligado? Mas também não chega No lugar que eu quero Botei vim por aqui, mano Só pra não ter risco Tá ligado? Será que tá chegando? Ai, mano Pra passar aqui Vai ser difícil Na moral mesmo Mano Que lugar longe Chegamos, rapaziada Ai, meu Deus Que susto Rapaziada Conseguimos, mano Que isso, cara Isso aqui foi muito difícil, mano Foi muito difícil, rapaziada Quanto tempo de vídeo que deu aí? Deixa eu ver Certinho, ó Dez minutos, rapaziada Dez minutos certinho Entregamos aqui Mercadoria Zip Então é isso, rapaziada Espero muito que tenham gostado do vídeo Se gostarem Deixa aquele likezão aí pra nós Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito E comenta bastante Se vocês quiserem a parte 2 também Eu trago É nós Estamos juntos E falou 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 Tchau, tchau.